Item de número 11, processo 48500-003437-2015, dígito 85. Recurso administrativo interposto pela usina Chavantes S.A. em fase da adjudicação do lote B3 do leilão número 2 de 2016, segunda etapa, a PowerTech Engenharia, Serviços e Locações de Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos S.A. Relator, diretor, Tiago de Barros Correia. Em 19 de maio de 2017, a Comissão Especial de Licitação da ANEL realizou em Brasília a sessão pública do leilão número 2 de 2016, segunda etapa, tendo por objeto a contratação de energia e potência associada de agente vendedor para suprimento de energia elétrica a sistemas isolados e integrantes do lote A1 e B1 a B5 da Eletrobras Distribuição Amazonas. Após homologação do resultado e dedicação do objeto do leilão, na 27ª reunião ordinária da diretoria, realizada em 25 de julho de 2017, foi publicado no Diário Oficial da União, em 2 de agosto, o correspondente aviso de homologação e a adjudicação dos lotes do refeio do certame. No dia 23 de agosto de 2017, a usina Chavantes encaminhou recurso administrativo em fase da adjudicação do lote B3 do leilão número 2, segunda etapa, requerendo, afinal, a revogação da adjudicação da Powertec e uma consequente não assinatura do respectivo CCESI, com fulcro na cláusula 6.2 do edital, ante o seu impedimento de contratar com a administração até o dia 24 de janeiro de 2018, em razão da sanção aplicada pela Amazonas geração de transmissão, em 28 de julho de 2017, nos termos do artigo 87, inciso 3 da Lei 8666, que suspendeu de participar de certas administratórias de contratar com a administração. No dia 23 de setembro de 2017, a Powertoc apresentou suas contras-razões ao recurso da usina Chavantes, impugnando, ao final, pelo não provimento do recurso administrativo interposto intempestivamente pela usina Chavantes, tendo em vista que a sanção prevista no artigo 87, inciso 3 da Lei Federal 8666, é aplicável somente no âmbito da entidade sancionadora e que, com isso, seja mantida a decisão de habilitação, bem como a homologação e a adjudicação do objeto da Powertec Engenharia. Por sua vez, em 6 de novembro de 2017, a Comissão Especial da Listação concluiu a análise do recurso, encaminhando suas recomendações a esta relatoria para a posterior deliberação do colegiado. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Nos termos do item 11.1 do edital, é de 5 dias úteis o prazo para interposição de recursos contra atos da CEL ou da diretoria da ANEL contados da ciência à decisão. A adjudicação dos lotes do leilão aos proponentes vencedores, entre eles a Powertec, relativamente ao lote B3, foi publicada no Diário Oficial da União em 2 de agosto de 2017, sendo, portanto, o prazo recursal se esgotado no dia 9 de agosto de 2017. Como o recurso em epígrafe foi enviado em 23 de agosto, é notório a sua intempestividade, razão porque o teor do dispositivo do item 11.6 do edital não pode mesmo ser conhecido. Não obstante, portar trade de mérito do recurso em comento de matéria de legalidade, suposto impedimento da adjudicatária Powertec para assinar o contrato de comercialização com a compradora Amazonas de distribuição de energia, em face da penalidade de suspensão temporária de licitar e de contratar com a União pelo período de seis meses aplicados pela Amazonas de geração e transmissão de energia. Resolvo de ofício analisar as questões nele suscitado. Bem, quanto ao mérito, como bem demonstrado pela ação e sua análise, não procede às alegações aventadas pela recorrente. Primeiro porque a peça se baseia em publicação já retificada do Diário Oficial da União, que informava sobre a suspensão da empresa Powertec em engenharia de serviços e locações de geradores de energia, máquinas e equipamentos S.A., ficando impedida de licitar e contratar com a União por um período de seis meses contados a partir desta publicação, por descumprimento da obrigação assumida com a Amazonas de geração e transmissão de energia S.A. Como bem destaca a S.A., aparentemente, a recorrente não observou o aviso de retificação da mesma autoridade, publicado na página 97 da sessão 3 do Dow, em 27 de setembro de 2002, dois dias após a publicação do aviso de penalidade, pelo qual informava onde se lê, ficando impedida de licitar e contratar com a União, leia-se ficando impedida de licitar e contratar com a Amazonas de geração e transmissão de energia S.A. Ademais, ao tempo de interposição do recurso em tela, já havia decisão judicial definindo medida liminar a pleiteada pela Powertec para restringir os efeitos da sanção contida na notificação de penalidade CT 252 OC 2016 aos procedimentos licitatórios e contratados administrativos deflagrados pela impetrada, no caso da Amazônia, geração e transmissão de energia. Por essa ser a melhor interpretação do artigo 87, inciso 3 da lei 8666, de modo que a impetrante a Powertec não poderá se impedir de participar de licitações e contratos de outras pessoas jurídicas do direito público da União, dos Estados e do município, se o único fundamento da recusa for a sanção aplicada na notificação da penalidade CT 252. Finalmente, não fossem as razões até que expostas suficientes para esvaziar o pleito da recorrente ação, em sua análise, ainda detalha a soma a estes os entendimentos consolidados pelo TCU e pela AGU, pelos quais se reitera a conclusão de que a referida penalidade de suspensão de direito de licitar, baseado no artigo 87, inciso 3 da lei 866666, incide tão somente em relação à entidade que a aplicou. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.03.437.2015 e 1995, voto por não conhecer por instempestivo do recurso administrativo interposto pela usina Chavantes S.A. contra a adjudicação do lote P3 do leilão número 2 de 2016, segunda etapa, a empresa PowerTech Engenharia, serviço de locação de geradores de energia, máquinas e equipamentos S.A., eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretora decidiu por não conhecer, por intempestivo, do recurso administrativo interposto pela empresa usina Chavantes S.A. contra a adjudicação do lote B3 do leilão 2 de 2016, segunda etapa, a empresa PowerTech Engenharia, serviço de locação de geradores de energia, máquinas e equipamentos S.A. Próximo item. Próximo item.